A maçonaria foi fundada em 1717, não que antes não tenha havido sociedades secretas, havia. Mas, pela primeira vez na história, conseguiu-se fazer uma rede de centros secretos, chamados de lojas, com organização mundial que podia fazer exercer uma mesma ação em vários pontos do mundo. Nunca tinha tido um grau de organização de lojas secretas nesse nível. Então, nós vemos a maçonaria, desde que foi fundada, foi condenada pelos papas e até hoje pesa sobre os maçons sérias condenações. E com toda razão, porque os princípios que norteiam essa sociedade secreta são totalmente anticatólicos.